O Brasil vem avançando muito. Eu acho que todos nós temos que olhar o futuro e dizer nós queremos avançar mais. Está acontecendo no Brasil um risco muito grande de retrocesso. Esse golpe em curso é um golpe contra a população, é um golpe contra os pobres, é um golpe contra os negros, é um golpe contra as mulheres. Portanto, nós temos que impedir o retrocesso e garantir que o Brasil, que avançou tanto, continue avançando ainda mais. Não está se decidindo só o futuro da presidenta Dilma, uma mulher honesta que não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Cada senador, quando for votar hoje, tem que pensar. Eu não vou votar num golpe contra os pobres, eu não vou votar num golpe contra as mulheres, eu não vou votar num golpe contra os negros, eu vou votar pelo Brasil, eu vou votar contra a aceitação do impeachment.